Música Educação, formação na espiritualidade, nem a que se renaissam a Lufan Savi, nem a Tadalamba, a instituição educativa cristal, e nem o processo de ensino, formação na aprendizagem sira. Música Instituição Educativa Cristal, funda Ilaron Lima, fulano junho, tina reunida a tosia o ano recinhado, os antigos alunos Dom Bosco Fatumaca, na Insanulo, nebeia tempo, neba, amobispo Dom Carlos Simenez Belo, o padre Liso Locatelli, o subantigo alunos Dom Bosco Fatumaca, sira, rodebele lo que escola ida, rodebele tamatam, bactbitlaic, liuliba falintil, no cladestina, nha uan sera. Música 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 Nau rasnebe lo que escola ensino básico, toho, ensino superior. Hanoi ia 1983, amereikatek, antigos alunos Dom Bosco, nabesimo, educação, formação e colégio Dom Bosco, amereikatek e momento enabá, am bispo Dom Carlos Filipe Simenez Belo, amereikatek, bispo Diocese Zedili, nudara amereikatek, salisiano, nebe, santo padre Hili, amereikatek, amereikatek, bispo Diocese Zedili, e momento enabá, amereikatek, amenei, ia força moral, amereikatek, 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 O encontro, a tabela ajuda malo, tudo malo, e eu vou estar em um. Fundador será a Instituição Educativa Cristal Macanessan, Sr. Tito dos Santos Batista, Frederico Almeida Santos da Costa, Agostinho dos Santos Gonçalves, Eduardo Tilman, Jacinto de Oliveira, Anselmo da Concessão, Antônio Ximenas, Felipe García, José Barreto Gonçalves e Miguel dos Santos Esteves. A gente decide a sua fundação, de repente, a gente não participa. E a gente não participa, mas a gente não é antiga, os alunos que estão no São Salisiano, e a gente não vai ficar com os palos, mas bem, depois a gente forma, a gente não participa, mas a gente não vai ser o Tito dos Santos Batista, no momento, a gente é assistente chato, a gente confia, a gente vai para o meu irmão, a gente é uma qualia. O senhor Frederico Almeida Santos da Costa, quer dizer, o look, né, o senhor Frederico, o senhor é a dama, o senhor apurete, né, o senhor é muito bom, mas o senhor é o papo, o senhor é o senhor, mas o papo, o senhor é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Eduardo Tilman, o senhor Jacinto Oliveira, o senhor Rao, o senhor Anselmo, o senhor clandestino, o senhor Antônio Ximenez, o senhor Eduardo, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Gilberto, o senhor Maliana, o senhor Miguel Esteves, dos Los Palos, o senhor Felipe Garcia, dos Los Palos, o senhor Rao dos Los Palos, e o senhor Sanulo, quase representam a Los Palos de MacBara, depois de Turbao Paulo, mas depois, em junho de 1974, eu fiz o meu estatuto na Coneção Cristal. Também é a RU Curacica, instituição educativa cristal, na fato de uma contribuição, liga-se de educação no ala de formação UiOi, e a nível de ensino básico do secundário, onde prepara a Manorim que a professora Sira também é a RU Independência, né? Manorim que a mestre Timorã Sira, sem menos. Era a Independência, né? Então, a Manorim que participa, né? O fundador de Pará, que é um amo de dois nomes, Mathe, e quando é o Kuna, né? A Manorim que é um ensino básico do secundário, mas bem, em 2002, quando atuou na RU Independência, a Manorim que está na Mestre Menos. Então, a Manorim que atuou ali na Faculdade de Educação, onde prepara o Mestre Sira. Tava o Mestre Barra, que é uma indonesia, uma cultura saída lá, e uma saída de Barra, que é Timorão, Balão, né? E lá e lá. E, no momento, né? E tá o Mestre Laya. Então, a Manorim prepara, né? A Manorim prepara o Mestre Sira. Inglês, Português, né? Sociologia, Psicologia. E foi na Dau e aqui na Limão Bacôto, a gente, o que tem saúde, a gente tem educação, né? Formação vacina lá, mas bem, saúde, né? A gente tem a república, né? E morreria, saúde, a gente tem a ir, então, a gente tem a enfermagem, né? Ou parteira, né? Para melhor ajudar o governo, onde há tratamento, né? Vizão Rússia e Instituição Educativa Cristal Maxaianessa, Instituto Superior NB, excelente, independente, no digno, onde desenvolve atividade NB profissional, para prosperidade cidadã. Missão MAC, a radiodistribuição, no abelo reconhecimento e a ciência na tecnologia, liu-se ligação entre estudo na investigação, onde prepara, no todo o desenvolvimento do capital humano, no dar fator importante no estratégico para o desenvolvimento sustentável timor-leste-nian. Missão específica, o selo com a ato ralau ensino-aprendizagem, investigação científica, nos serviços sociais e a nível ensino superior, e a área ciência-educação, no área ciência-saúde, no mais formação profissional e a área ciência na tecnologia, do padrão internacional, onde tudo uniformando Cira é reta a qualificação na profissão NB adequado. O objetivo Rússia e Instituição Educativa Cristal Maxaianessa, oferece no promove educação e a nível educação roto. Liu Liu forma no produz professor no agente Saúde Cira, atorra-tamba necessidade dinâmica e ensino na aprendizagem e na nação timor-leste. O dia 6, tirando a qualidade humana holística, no integrado Liu, use processo de aprendizagem para desenvolvimento tecnológico, na cultura filosófica, científica, literana, artística e a área ciência-educação na saúde. O Instituto Educativo Cristal Maxaianessa, oferece no governo constitucional a ensino prepara estudantes na formação matéria, na espiritualidade, para o futuro, onde eles saem a liderança NBD, que é o nome da Rússia São João Boscuniano. A união para o governo, não no governo, a união atua sae a qualidade de recursos humanos para o futuro, a união governo, a união é a nossa parceira do governo, a instituição de ensino superior de Timor, a união localizada, a união pronta, a união no plano de trabalho, a união é a guardar recursos humanos. A união é a nossa parceira do governo, a união é a nossa parceira do governo, a união A gente tem um ensino privado ou público, então a gente tem um povo de Timor. A gente tem um povo de homens, a gente tem um jovem, um futuro líder da nação, e a gente tem uma vida mal, a gente tem sempre uma vida mal. A gente tem uma instituição de ensino superior, mas a gente tem uma crítica, a gente tem uma crítica, a gente tem uma vida mal, a gente tem uma vida mal. Você, né, front-to-front, né, fez-to-fez para sair da magladia, e tabucardia para a mutu, e tabeladia, a tubaonha, e ter unidade, paz e harmonia, e desenvolve-te na raiva e a solidariedade, unidade, paz e harmonia. A unidade é muito importante. E a parte da SELUC, alunica antigo aluno da instituição educativa cristal Alex da Costa, Alex Chamorai-Rateteng, A gente sente contente e orgulho de vez, também a gente estuda e a escola, né? Será que ele faz tempo para a estuda, ao mesmo tempo, será mostrado o serviço, não vai formar uma contribuição para a luta com o racismo em Timor-Leste. A gente sente, a gente sente e orgulho de vez, a gente sente e orgulho de vez. Desde o tempo, cristal, né, a escola, 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 a escola da pal notar, Dr. Kelab. A escola daTV, aposentád', a escola, a escola, a escola, a escola, a escola, olha láEDA. Tinha reunida a tosia o aluno do resenito e se sente contente. Também é o momento que a Escola Cristal facilita a unânia, onde ele acessa o ensino-aprendizagem e a escola refere, mas que é tempo suçado não difícil. Não temos Jacinto Júnior, não é o aluno do recente e a Instituição Educativa Cristal, não é o aluno do recente e a mudança significativa na produção de recursos que contribui para o desenvolvimento da educação no Timor-Leste. E com o lixo, o rotulo Nossa Senhora Maria Auxiliadora no São João Bosco Nhan, ane-se ainda no protetor da Jovem Fensai Cira, Instituição Educativa Cristal, belas-se ane-se exemplo da Instituição Manori Ciracelo que é o Timor-Leste, nebela-os, harê-det, ba educação maténa e quinhandet, mas betawax na fato de educação e espiritualidade, e ene processo de aprendizagem, na formação tomac, tiranor em São João Bosco Nhan. Música 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 Música